Atualmente, é comum que alguém despenda mais tempo na rua e no deslocamento entre locais do que em casa. As ruas são o palco da vida e, mais uma vez, é preciso estar onde o consumidor está. E para isso, a mídia digital out of home é uma das principais tendências do marketing e da comunicação externa hoje. Trata-se das melhores mídias para atrair a atenção de uma audiência. Investir nesse formato de campanha é ganhar corpo frente à concorrência, reforçando a credibilidade da marca e aumentando a chance de encontrar o cliente durante o momento-chave para a decisão de compra dele. Deixe marcas nas ruas e na vida das pessoas, levando apoio, prevenção e informação. A vida está saindo do isolamento. E a sua marca?